Não vai que não vai pegar, é... Jogou terra na mãe, filho de Deus Aumente a sua reina, criando como um dono Já tem gente que te quer ouvir Ópa, é isso, bicho briga, hein? Olha lá, ele matou o ojo Mais o pepino, isso aí Isso aqui sozinhas, tá galera? Vai, quebra Não! Fecha Isso Isso É, bem bonito Temos bem cabejado, galera Ficou adorna, dá lucro demais, tá pessoal? Vita gol de hoje, galera Hoje é dia de vita gol, gente Manu, já encheu seu balde? Você pode desperdiçar ração Se você tiver uma criança igual essa Isso é o que importa O que foi? Jogou fora? Ah, tá quebrado Tudo bem, amigos do meu coração? Olha a família Tilapia, minha vida aí Reunida pra mais um vídeo Então, galera Vamos atualizar o nosso sistema Pessoal Minha equipe ali toda reunida Pronta pra mais um episódio, né turminha? Sim! Eita coisa boa Falou aí pra galera Oi! É isso aí, meus queridos Vamos atualizar o nosso sistema Pessoal A gente ficou alguns dias aí Sem postar alguns vídeos, né? Como vocês viram, galera Muita correria aqui Quero agradecer do fundo do coração Todo mundo que sentiu falta da família Tá todo mundo aí, pessoal Que deixou aquele comentário Deixou aquele like lá A gente agradece muito, né? Fundo do coração Hoje nós vamos atualizar o nosso sistema Pra vocês Pessoal Acredita que tem um bicho Tomei dos meus ovos Baixou numa pancada só Quantos ovos? 42 42 ovos, galera O bicho passou Levou 42 ovos numa pancada só Mas no dia seguinte Eu peguei o danado, pessoal Eu achei que peguei o danado Como sabe Vocês vão dar risada Vão rachar o bico aí Galera Hoje a gente vai mexer com horta Hoje nós vamos embalar ovos pra venda Que tem bastante encomenda Um vídeo muito legal Que eu espero que vocês gostem A Helena tá ali aflita, galera Porque ali tem um monte de largata De um jeito que ela nunca viu, pessoal Que tá muito engraçado Eu vou mostrar pra vocês Ela tá bobinha ali São largatas de quê? Fogo Largatas de fogo E a Helena tá louca pra quê? Queimar o dedo, pessoal É nesse vídeo É agora Vem pra gente Consagre ao Senhor Tudo o que faz E os seus planos Serão bem sucedidos Sugestão de mensagem Do casal Alice e Ademir Lá da cidade de São João Batista Da Glória Minas Gerais Muito obrigado, casal Pela sugestão de mensagem Você, meus amigos Manda pra gente também A sua sugestão Estamos transmitindo Duas sugestões por vídeo Não esqueça de ver sempre o seu Meu nome é sua cidade É isso aí, meus queridos Com a alegria dessa turma Vamos começar nosso serviço Pegar na enxada Juntar ovinho E muito mais Pra atualizar pra vocês Vamos, turminha? Sim! Então bate aí que eu gosto Bate aí Bate aí Bate aí Partiu o serviço, vem Eu não quero me queimar Então não mexa Olha aí, pessoal Alguém já viu isso aqui acontecer? Se eu falar pra vocês Que essas largatas aqui Estão andando em círculo Desde ontem Isso já tem mais de 24 horas Você viu ontem Na hora que eu falei Que elas tinham começado? Não 24 horas Já tem mais de 24 horas Que elas começaram A andar desse jeito aqui A Helena tá boba, galera Porque elas não param O que acontece? Eu acho Que elas não sabem descer daqui Pelo que eu tô entendendo aí O que acontece? Elas tão andando em círculo E eu acho que elas tão achando Que tão indo pra algum lugar Mas na verdade Elas tão andando em círculo E tão chegando a lugar nenhum Ou elas vão morrer aqui De tanto andar em círculo Ou daqui a pouco Elas vão virar Borboletas De tanto rodar Será? Gostou, Helena? Sim! Não pode pôr o dedo, tá bom? Não! É, tem que ter todo cuidado É isso aí Tá com a chinela da sua mãe, meu Olha o tamanho desse chinelo aí É da Manu É da Manu Ô, louco, velho Pesão É isso aí Vamos lá? Vamos começar esse vídeo Atualizando pra vocês A nossa horta, galera Porque nem dá pra se dizer Mais horta, né? O mato já tomou conta Né? Tá mais mato do que horta Tamo aqui com inchada na mão Como vocês podem ver, galera Tá? Os pepinos estão lindos O que tá ali na frente da maia, galera São rúculas Tá perdido no mato Ó, dá pra arrancar as coisas erradas aí Cuidado Tá, galera? É, vamos fazer a limpeza desses matos aqui rapidinho Beleza? Pra gente, pra vocês verem como tá bonito Como que tá bonito Os alfaces Porém, não tá aparecendo Porque eles estão camuflados aí no meio do mato É, não tem mato roxo Mas o pepino, pessoal Eu vou falar pra você que superou Eu acho que daqui a mais uma semana Dez dias Já dá pra perceber Eu ia falar colher Olha só Colher não Mas já vai dar pra vocês perceber O quanto que evoluiu o pepino, tá? O nosso estaleiro aqui Deu muito bem Cadê, amor? Onde tem um bonito aí? Onde tem mais bonitinho? Todos estão bonitos Aqui, ó Aqui, ó Que coisa boa, galera Olha aqui, ó Pra vocês verem, ó Ó, pepino aqui Colocar a mão que dá pra vocês verem melhor Pepino aqui, pessoal Outro pepino Aqui todos os pezinhos Tá com um monte Tá cheio de flor Cheio de flor Nossa, por isso que eu tô sentindo o cheiro, menina Esse é Esse é comida, filha Ai, só é, Helena A gente não plantou esse coentro Na verdade, esse coentro nasceu aí sem querer, né? Mas Era um coentro que ia crescer Agora Já foi Era uma vez Galera, então é isso aí Nossos pepinos estão crescendo Bem que é uma beleza O nosso estaleiro aí ainda não desmanchou Que aguente essa safra, pelo menos Bom demais Paixão Vamos limpar aqui? Não, filha Joga fora não Já jogou fora o coentro Dá pra aproveitar ainda Ah, você plantou de volta Parabéns, meu amor É Que não vai pegar É Jogou terra na mãe Filha de Deus É assim, pessoal Aqui é só diversão É só diversão Isso é bom demais Paixão Vamos liberar esses matos Aí a gente volta Mostra pra eles Vamos lá, galera Vamos lá, ó Cuidado pra não arrancar mais comida, tá? Devagarzinho Vai tirando tudo Sem arrancar a comida Mas tem muito mato Tem muito mato Galera, vai demorar um pouquinho Depois a gente acelera essa etapa aí Que senão não vai dar pé, não Essa rúcula aqui também Já dá pra fazer Fazer uma salada, né? O amor é bom pra você pegar um carrinho Pra gente ir jogando direto no carrinho, né? Pode ser Melhor Melhor Porque se jogar aqui Depois tem que recolher tudo Olha, o que que é isso? O que é isso? Que nasceu aqui Olha que diferente Tira a mão É alguma planta Uma ameixa Será? Parece uma ameixa É uma planta Vou deixar ela aí Parece uma ameixa É isso aí, galera Melhor você usar esse balde Aqui Não caiu não Melhor você usar esse balde aqui Do que o carrinho O carrinho ficar apertado Pode ser? É isso aí, galera Vamos lá Pega um pra você, Manu E um pra Helena Olha um vasinho aqui, ó Pega esse vaso aí Aquele pequenininho ali pra você, Helena Isso Faz mal não Vamos lá, vamos lá, galera Vamos acelerar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai! E o meu? Eu tô brincando o palco. Eu tô brincando o palco. Esse palco, pai. Esse palco, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, a mão, o jeito que tá a situação. É isso aí. Não, imagina que não. E aí, Manu, já encheu seu balde? Tá quase? É, a balda da Manu tá quase. Então, você pegou o maior balde também? Foi logo no maior balde? Quero, nós troca. É isso aí, galera. Vou continuar o serviço, tem muita coisa. Pode trocar, pode pegar o meu. Pode pegar o meu. Pegar, faz mal não. E aí, Manu, já encheu seu balde. 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 Ficou bom demais. Mas ainda tem um pouquinho de coisa pra fazer, aí, Paixão. A Manu já resolveu finalizar os saquinhos ali também, que tem um pouquinho de mato nos sacos, né, Paixão? Tá tirando. A turma continua fazendo bagunça. É isso aí, Paixão. Enquanto a gente finaliza essa limpeza aqui, eu vou deixar eles acompanhando aí o danado do bicho que caiu na armadilha. Vocês vão dar risada, galera. Olha aí pra vocês verem o danado do bicho que caiu na armadilha aí. Fiquei doido na hora, pensei que tinha resolvido o meu problema. Beleza, galera? Ó, portinha. Naquele jeito, a gente volta aí fazendo colheita, mostrando pra vocês o resultado dos pepinos. Acompanhe esse trechinho que vocês vão gostar. Demorou, mas olha ali, galera. A armadilha fechada. O danado do rato caiu. Eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o tamanho do rato que caiu. Eu, por um segundo... Vou falar o melhor pra vocês, fiquei feliz, galera. Fiquei feliz quando eu vi essa armadilha fechada. Mas nem conto o que tem dentro dessa armadilha pra vocês. Vocês vão dar risada. Eu chegando aqui pensando que, olha, que a ratazana era gigante, galera. Pensei que o rato era maior que o mundo. Olha só, eu parei aqui, deixei a casinha de tardezinha repleto de ovo, galera. Essas codornas, eu tô colocando 44, 40, 44 ovos por dia aqui, essas 50 codornas. Larguei aqui as codornas, os ovos aqui. Tá, tá, tá. No outro dia de manhã, quando eu entro aqui, olho assim. Ué, eu não tirei os ovos daqui. Cadê os ovos? Sumiu os ovos. Aí vou pá, olho pra lá, olho pra cá, procuro. Cadê o bendito dos meus ovos que sumiu, galera do céu? Os ovos sumiu tudo. Aí eu falei, pronto, o furão voltou. Quando eu venho, quando eu olho dentro da casinha aqui, o que que tem lá dentro? Uma codorna morta, pessoal. Com a cabeça comida. Falei, vixe, mano, o furão voltou. O furão voltou e tá pegando minhas codornas. Aí já me preocupei. Vai pra lá, vem pra cá, pessoal. A gente tá fazendo serviço. A Mayra colocou a caixa das codornas ali pra encher. Né, é ali, ó, nessa madeira, colocou pra encher. Vitagoldi hoje, hein, galera? Hoje é dia de Vitagoldi, hein? Dia sim, dia não, a cada três dias Vitagoldi pras meninas. Mas colocou a caixinha ali pra encher. E a gente esqueceu trabalhando lá embaixo. E a caixa é onde passa a água, né, da chuva, né? Um monte de ovo aqui, ó, no chão. Falei, meu Deus do céu. É rato, novamente. Pegando meus ovos e comendo minhas codornas. Já fiquei menos preocupado que o furão é pior, né? Eu fui lá. Catei veneno, né, pessoal? Catei o remedinho aqui dos meninos. Já espalhei aqui o girassol pra lá. Já coloquei girassol. Todo cantinho eu coloquei girassol, né? Pra catar o rato. Armei aqui a ratoeira. Coloquei uns ovinhos lá dentro. Falei, agora vamos esperar o danado cair aí, né? Quando eu vi que era codor, né? E todo dia eu já venho e já juntava os ovos, ó. Tá vendo, ó? E vim juntando os ovos. Já não tava largando dormir. Fui, coloquei esses petiscos aqui, ó. Esses petiscos. E coloquei uns ovinhos lá dentro também. Pra chamar atenção. Olha só, rapaz! As minhas gigantes começaram a pôr. Olha aí, galera! Eita, ó lá, ó. Que belezura, ó. Quatro ovinhos. Quatro ovinhos. Depois eu vim atualizar vocês aí. A gente pegou lá do criatório Guarapiranga, tá, pessoal? Já entraram na fase de postura aí. Bom demais, bom demais. Mas então, o que acontece? O danado caiu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que caiu aqui dentro da armadilha, galera. Olha aí, ó. Eita, eu fiquei feliz. Catei o rato, beleza. Deixa eu mostrar pra vocês. Vocês vão dar risada da minha cara. O que o papai pegou aqui, vocês viram? Não. Não? É o rato. É o rato? Eu vou mostrar pra vocês, galera, o que caiu aqui dentro. Opa, é isso. Bicho briga, hein? Olha lá. Vocês vão dar risada. Chuta aí. Quem acerta o que é, galera? Manda rapidinho. É o rato. É o rato? Quem acha o que é? É o gambá. Chuta aí, galera. Manda aí. Vou mostrar pra vocês que bicho é esse. Acertou? Que bicho que é esse? Que bicho que é mesmo? É o rato. É o quê? É o rato. Galera, olha só pra esse aqui. Dá risada da minha cara. Não, que eu pensei que eu tinha pego o rato, galera. Olha pra isso. Você acredita, velho, que o rato voa? O rato voador. Caiu a rolinha aqui, bicho. Eu falei, eita, beleza. Catei o primeiro rato. Quem disse, galera? Se a rolinha entrou aqui, se acredita, me enganou, trouzou o pai. Pegando o ovo aqui, ó. Tá, 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 tá. Aí quando vê, ela vai e entra e bate lá na armadilha. Cheio de ovo lá, ó. Ficando um jeito pro rato vir catar. Beleza? Eita, deixa assim. É. É, vamos atualizar aqui o nosso codormínio. Galera, como vocês estão vendo ali, né? A Mayra tá juntando os ovos para a nossa entrega, encomenda aí, galera, dos ovinhos. E as nossas codornas estão pondo bem demais. Tá aumentando, né, paixão? Cada dia aumentando mais a postura delas aí, galera. E tá dando um resultado ótimo, tá? A gente tem 50 codornas aqui, ó, das japônicas. E cada dia aumentando. A média é de 43, 45 ovos, né? Falha ali, falha aqui. Mais ou menos isso aí, tá? E o resultado é esse, galera, ó. Cartelinha com ovo bonito. Só ovinho graúdo. Olha isso aqui, ó. Só ovo graúdo, galera. Ovinho de qualidade. Bonito, que é uma beleza. Olha aí. Eita, só. Creque, creque. Eita, coisa boa, meus queridos. Tem uma encomendinha boa, né, paixão? Algumas encomendinhas boas aí, galera. A gente vende... Comendas grandes. Comendas grandes, graças a Deus. E a gente tá conseguindo aí aumentar a nossa produção dos ovos pra consumo, tá? Lembrando aí, galera, a gente vende ovos para consumo a R$ 5,00, tá, pessoal? 30 ovos para consumo a R$ 5,00, tá? Os ovos padrão aí com a média de 12 gramas, né, paixão? Tem alguns com 13, tá? Mas é, bem bonito. Tem uns bem caprichados, galera. E as codornas, ó, aquele trabalho que eu falo, galera. Codorna dá lucro demais, tá, pessoal? As meninas não param de comer, mas também não param de botar. Aqui eu tenho 50 codornas. Tá, vou contar pra vocês aqui, ó, quantos ovos já tem agora nessa tarde, galera, ó. 5, vou contar aqui, vou separando assim, ó. 5, 10, vou contar tudinho pra vocês agora, ó. 15, beleza? Aê, vou separando de 5 e 5 aqui, depois eu volto e conto. Olha só que belezura. Aqui nesse cantinho, não sei porque aglomera mais ovos, ó. Acho que elas ficam mais aqui, não sei por qual motivo elas ficam mais nesse canto aqui. E a comida também, né, acaba mais rápido. E aí, a comida acaba, elas ficam mais nessa parte aqui, né, Paixão? É. Mais nesse cantinho aqui, galera. Vai pra isso aí, ó. Será que vai caber aqui pra me colocar? Eita, por isso que meu dedo não se me vergonha. Vou colocar aqui de 5 e 5. Aê. Aê. Ó, o tanto que tem aqui atrás, ó. Paixão, sua mão que é menorzinha, puxa aqui pra mim. Aqueles dois que estão pra baixo ali, por favor. Puxa ali pra mim. Cai não, pode deixar. É, elas ficam picando, né, não tem jeito. Eita, tem mais um. São sem vergonha. Olha lá. Deu? Não, ainda tem um. Aí, veio. Dois? Três? Três. Essa sem vergonha aqui, ó. Fica picando. Aí, que lindeza, galera. Precisar de codorna japônica, galera. Essas codorninhas aí, a gente tem, tá? A gente vende aí a R$7,80 cada codorna. Postura muito boa, galera. Normalmente, codornas, ave, fran. Só coisa mais linda. Um mais lindo que a outra, tá? Ó, pessoal. Vamos ver aqui, ó, o que elas botaram hoje. Tá? O que já botaram hoje, né? Cinco. Dez. Quinze. Vinte. Vinte e cinco. Trinta. Trinta e cinco. Quarenta. Quarenta e três ovinhos aí. Meninas, estão de parabéns. Acredito que até o finalzinho da tarde aí, deve sair mais os dois ovinhos aí pra completar os quarenta e cinco, né? Bom demais, né? Vocês me apoiam que é uma beleza. Além disso, galera, a gente tá com essa produção toda aí, ó. Muito, muito, muitos ovinhos. Tá ótimo. E a gente ainda tá tendo o início aqui da produção das codornas que a gente pegou do nosso amigo Alessandro, do criatório Guarapiranga. Elas começaram a botar. Beleza? Eu tenho que fazer a separação dessas codornas aqui, galera. Isso aqui a gente vai fazer ovos galados, tá? Já estão ovos galados, mas as codornas não estão separadas. Deixa eu tirar aqui pra vocês. Vocês viram, né, galera? Que coisa, né? Que coisa... Eita, derrubei o ovo. Que coisa. Derrubei o ovo da armadilha aqui. Ai, tá. Agora pronto. Aperta o dedo. Aí fica bom mesmo. Olha aí, galera. As codorninhas aqui, ó. Esse aqui, deixa eu misturar não, galera. Esse aqui é o ovo velho pra armadilha. Olha o veneno, ó. Beleza? A gente espalhou o veneno. Vou mostrar pra vocês que veneno é esse que eu utilizo aqui. Deixa eu mostrar primeiro os ovos. Tá ótimo. Aqui tem de dois dias, tá? Dois dias ou três dias pra achar os ovos aqui? Acho que é dois dias. Dois dias, né? Olha, galera. Como elas já começaram a postura. Beleza, ó. Já tem bastante ovinho. Paixão, quer já tirar esses daqui também? Embala aí pra consumo. Quer pegar? Né, ó. Vou puxar isso pra fora aqui. Aí, pessoal. Aí não pode deixar que elas ainda passam em vão, né? É, aquelas passam. Tem que deixar fechado, galera. Que umas vão se apertando ali. Como elas ainda não estão totalmente grandes. Elas passam. Engraçado que essas aqui elas não pegam o dedo. Só a japônica. A japônica belisca o dedo da gente legal. Aí, ó. Você tá com a caracadela só dela? Só dela. Só dela? Aí, pessoal. Então a gente utiliza aqui. Eu chamaria de juntar. A gente utiliza aqui o veneno de girassol. Vou mostrar pra vocês que veneno que é esse, ó. O rato comeu tudo, galera. Comeu tudo. Girassol tá fazendo essa bagunça aí danada. Então, enquanto, né, paixão, o rato não cai na armadilha, né? O veneno ele tá comendo. Isso é o que importa. O que foi? Jogou fora? Ah, tá quebrado. Ah, tá. Quantos deram? Deu 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19. 20. 20 com o que jogou fora aí, galera? 20 ovinhos das nossas codornas aí. Tá? Esses ovos aí já estão galados ali. Será que a gente não manda como galados? Não, pode misturar. Pode misturar, porque ali eu não vou saber que cor que vai, que tá todas juntas ainda, né? Eu não separei. E o sangue também. É, conseguiu unidade, essas coisas aí mais. Tá ótimo. Falta bastante aqui. Não, tá cabendo. Acabando, né? Mas dá umas 2, 3 cartelas ainda. É. Quase 3 cartelas. E falta os de lá de baixo, tá? Tá, pessoal? Então, a gente vende aqui as codornas. A gente vende ovos para consumo. A gente vende os ovos galados. Vou juntar lá, separar os ovos galados. Lá embaixo também. A gente vende um pouquinho de cada coisa. Olha que belezura, só aumentando a prostura das minhas. Olha o tanto de ovo que tem aí, criançada. Olha que coisa boa. Mamãe vai fazer um ovo cozido hoje para a gente? Sim! Uma conserva? É muito grande. É, uma conservinha para a gente comer? Sim! Ô, pai. Ó, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são boas em quebrar ovo. É melhor vocês colocarem isso lá. Eu acho que esse ovo tem duas gemas e você. Eu tenho três gemas. Nossa! E vocês, galera, quantas gemas tem? E vocês já... Aí, galera, a Manu chamou agora, hein, galera. E vocês, quantas... Quebraram já, bom, tirou. Aí, quebrou? Quebrou? Já que vocês quebraram, né? Pergunta aqui de novo, né? E vocês, Garela? Olha, pessoal, só pelo Garela, vocês vão ter que mandar aí no comentário quantas gemas tem esse ovo. Vai, mais uma vez. E vocês, galera. Vamos quebrar? Mandou aí, galera? Vou contar até cinco. Manda no comentário. Um, dois, três, quatro, cinco! Aí, vai, quebra, 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 quebra aqui no chão. Quer abrir para ver quantas gemas tem? Sei não, esse ovo tem uma gema só. Não, não é assim quebra não, menina. Quebra aí, Helena. Você que é boa nisso. Vai. Não, menina. É para quebrar, né? Não é assim, não. Vai, quebra. Não. Tem que abrir ele, filha. No chão, abaixa ele. Abaixa. Isso, quebra. Abre ele. Não, menina. Deixa eu abrir, vai. Deixa eu ver esse negócio aqui. Filma aqui, Manu. Ai, 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 ai. Essas meninas. Vamos ver, galera. Põe a gente lá. Vai sujar tudo aqui, né? Ainda bem que vocês não quebraram. Vamos quebrar aqui, ó. Quebrar aqui, ó. Mais para baixo. Vamos quebrar aqui, galera. Que aqui não suja. Vamos ver quem acertou. Quantas gemas tem? Manda aí no comentário, galera. Quantas gemas tem, Helena? Duas chuvas. Não é três, Helena? Não. Ah, não era três? E você, Manu? Duas. Eu acho que tem uma gema. Só isso aqui, hein. Galera do canal, quantas gemas tem? Já estou vendo uma gema. Acho que tem duas, hein? Eu também acho que tem duas. Tem duas, hein? Será que tem três, Helena? Olha aí, galera. Vamos ver quantas gemas tem esse chuvinho aqui. Ver quem acertou. Quem acertou? Ah, louco, velho. A gente acertou. Você acertou. Quem que foi, Helena? Eu acertei. Como que é, dona Helena? Eu acertei. Você falou quantas, menina? Eu falou três. Três e deu... Eu falei tua. Eu falei tua. Não pode, né? Eu acertei. É, exatamente. É isso aí, galera. Vamos lá. Lutas geminhas, né? É, muito bonitinhas. Vamos separar os ovinhos lá de baixo, minha turma? Vamos lá. Terminando de enxergar aqui. Tá fechei. É isso aí, galera. Bom demais, bom demais. Vamos lá. A gente vai mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. Uh, eu queria comer. Esse é um pitotinho. Pega lá, ué. Não, mas tá no chão. Ué, frita. Não é, mas vamos lá pegar no chão. É isso aí, galera. Bom demais. E aí, Paixão? Deu mais uma aí? 43. Deixa eu ver. Terminando de completar lá embaixo. Ouve aqui pra... Quer mais ovo não, menina? Chega. Paixão, vocês querem esses ovos tudo. É isso aí, galera. Bom demais. Vamos ver quantas cartelas vão dar lá embaixo. Pessoal, se precisar de cartela, tá? E você for de perto aqui, ó. Cartela nova. A gente vende a 50 centavos. 50 centavos a unidade. 50 reais o centro. Manda aí no comentário, galera. Se você for de perto. É isso aí. Vamos, turma. Vamos. Traz aí. Vem, ó. Ai, 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 ai. Não falo nada pra essa dona Helena. Querendo me engrupir nesse jeito, olha. Aqui nesse criatório, a gente tem ovos galados e ovos de consumo. Ó, eu separo aqui os ovos de consumo e eu separo os ovos galados, tá bom? As crianças separando os ovinhos de consumo, porque não tem perigo delas misturarem ou não separar direitinho. E ela vai separar os ovos galados, tá? Que são das nossas codornas gigantes, tá, pessoal? Os ovos das codornas gigantes, nós vendemos, né, a 25 reais a cartela com 30 ovos de codorna gigante, tá? Os ovos vão mistos, tá? Como vocês podem ver, ó, a Mayra vai pegando um ovinho de cada lugar, tá? Um ovinho dali, um ovinho daqui, pra não misturar. Ah, ó, terminou a cartela. Cadê? Fecha. Isso. Isso, pega uma carteirinha nova. E a parte vai terminar o quê? Ah, pegando, pode pôr todos os ovos aí. Tá, galera? Então, a Mayra vai colocando ali um ovinho, né, Paixão? De cada cor, de cada casinha, pra cada cor de codorna, pra quando você colocar na sua chocadeira, nas seus ovos, todos com cores mistas, né, as codornas com cores mistas, bem legalzinho pra você ter uma de cada cor. Beleza? Mais ou menos isso aí é o jeito que a gente trabalha. Não estamos conseguindo enviar ovos das nossas codornas no momento, beleza? Pessoal, tá sendo só pra quem vem retirar aqui, porque a gente não tá conseguindo enviar os ovos dessas codornas aí pra lugar nenhum, tá? Infelizmente, a gente teve alguns probleminhas com os correios há um tempo atrás, a gente não tá conseguindo enviar, tá? Só realmente pra quem vem retirar... Não cabe nem na cartelinha. Nossa! Esse e esse, olha que tamanho! Esses daí você pode tirar... Esse aqui também tá grande, né? É... Você pode tirar aqui esses ovinhos... Olha o tamanho desses ovos, pessoal! Esse aqui é ovinho duas gemas, galera. Ovo desse tamanho, não perca tempo colocando na chocadeira. Se você colocar na chocadeira, não vai nascer, tá? Esses ovos têm duas gemas. É ovo aí com... Vinte... Dezoito gramas no mínimo. É... Dezoito, vinte gramas, tá? É ovinho que não... Esse aqui, ó, né? Mais ou menos. Assim dá. É, assim dá, tá, galera? Ovo desse tamanho que a Mayra tá aqui, ó... Não adianta colocar na chocadeira que não vai nascer, beleza? Então, pode tirar fora que é tempo perdido. Não, aí é... Aí é duas gemas. Eu não vou quebrar de novo, não, pra provar que é duas gemas, tá, galera? Dezesseis gramas. Mas não adianta você querer pôr na chocadeira porque não vai nascer. São duas gêmeas, duas gemas, e não vão nascer ovos pintinhos gêmeos, tá, pessoal? Não vão nascer pintinhos gêmeos. A Manu também já terminou os ovinhos dela aqui. Parabéns, minha gatinha. É isso aí, galera. Manu terminou os ovinhos dela. Você quer pegar experiência, quer ter lucro, ter resultado criando codornas? Não deixe de adquirir o nosso livro digital. E-book, aumente a sua renda criando codornas. Uma super produção, família Tilap, minha vida, em parceria com o editor-produtor César Latoura. E um didático, nota 10, pessoal, com mais de 200 páginas que vão te auxiliar a criar codornas e ter resultado. Aumente a sua renda criando codornas. Um super didático por apenas R$67,00. Corre lá, adquire o seu, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Você pode pagar com cartão de crédito, débito, PicPay, parcelar em até três vezes, pessoal. Todas as formas de pagamento estão disponíveis para você. Apenas R$67,00. Corre lá e adquire o e-book da família Tilap, minha vida e mude a sua vida. É isso aí, meus queridos. Vamos continuar o nosso serviço. Tem muita coisa para a gente fazer ainda. Vamos, turma? Sim! É isso aí, vem. Ovo! Ata, menina! Pronto, completou os 45 ovos do dia. É isso aí, filha, já? Aí, galera. Cai não, filha. Cai não é que você já tem dono, já tem gente que te quer ovinho. Já tem gente que te quer ovinho. Resultado, é muito fácil trabalhar com essas meninas, tá? Você vende os ovos, você pode vender as codornas, os pintinhos das codornas, você pode vender as codornas, você pode desperdiçar ração se você tiver uma criancinha igual essa em casa. Pessoal, o esterco aí você vende a R$15,00, tá, galera? Fica muito bom, bem curtido, tá? Isso aqui não tem preço. Isso aqui não tem preço. Não plante vento se você não quer colher tempestade. Sugestão de mensagem do meu amigo Carlos Silva. Lá da cidade de Rio Verde, Goiás. Muito obrigado, amigo Carlos, pela sugestão de mensagem. Você, meus amigos, manda pra gente a sua sugestão. Não esqueça do seu nome e da sua cidade. É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado de passar o dia junto com a família Tilapia, minha vida. Pessoal, mais um dia de serviço com essa turma boa de trabalho aí. Quero agradecer o carinho de todos vocês, tá? Que se preocuparam com a gente esses dias. A gente ficou sem postar vídeo. Só ficou uma semana sem postar vídeo. Muito obrigado por todo mundo aí que mandou aquele comentário. Que sentiu falta da família. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Não esqueça, galera, de sempre dar aquela força para o canal. Descendo o dedo naquele like, mandando um comentário e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado você que é inscrito no nosso canal. Eu agradeço de coração. Que Deus abençoe a sua vida. Você que é inscrito, se inscreve lá para dar aquela forçinha para o canal. Que Deus também abençoe a sua vida. Valeu! Até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, meu irmão e irmãs!